Esse terceiro dia tem honra a São José Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu David e Maria, padeceu sobre pontos pilares Foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está citando a direita Deus Pai, Todo-Poderoso, onde virás de vários vivos e os mortos Crê na Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos Na reação dos pecados, na ressurreição da carne, na vida da eternidade Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o amor Venha na nossa vossa, rei no céu, santificado, levantado Assina a terra como o céu, por nós cada dia Hoje pode doar os seus alfas, assim como nós Que estás no céu, que estás no céu, que estás no céu Mãe, 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 Ave Maria, cheia de graça O que você tem de rir, o que você tem de rir numa vida da humanidade Que probablemente, não virás de muitos, maspy. O que você tem de rir numa vida da humanidade Que estás no céu, que estás no céu, santificado,igmatizada Aben Primaveres Cát Asians, com o céu, santificado,levantaja Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome Vem a nós a vosso bendito que está vossas lutadas na terra Com o céu com o nosso caderno Vem a Deus para adorar a nossa festa Com o nosso pernilho a peixe oferido Vem a gente ficar aqui para a sua vida Em nome de São José me valeu São José me valeu São José me valeu São José me valeu Ó meu Jesus, perdoai, livrai-nos do fogo e fé Levar as almas tantas para o céu e socorrer Principalmente aquelas que mais precisar Mãe de Deus, derramar sobre a humanidade inteira As graças eficazes a você Chama de amor agora na hora da nossa morte Amém, Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Jesus, Maria e José Amo-vos, salvai-a-me por as almas do purgatório Siga o mistério Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra Como no céu com o nosso caderno Deus, 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 perdoai-nos Seja ofensa assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Vai livrar-nos do mal, amém São José me valei-me 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 Ó meu Jesus, perdoai-nos De as fogo de inferno Leva-as ao chão para o céu E socorrei principalmente Aquelas que é mais presente Mãe de Deus, derramai-os sobre a humanidade Terás graças a ver que é nossa Chego de amor Agora na hora da nossa morte Amém, Jesus, Maria e José Amo-vos, salvai-a-me Jesus, Maria e José Nossa família vão sair por as almas Do purgatório Quarto mistério Pai nosso que estás no céu Sacrificado Seja o vosso mundo Vé a nós, é o vosso reino Seja o portá Vossa vontade Assim na terra Como o céu Por nós cada dia Deus perdoa-se Assim como nós Perdoamos a questão Fez de nós Deixas que a evitação Mãe de Deus, meu amém São José me valei-me 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 Ó meu Jesus, perdoai-lhe Livrai-lhe do fogo de inferno Leva as almas Estou-se para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisaram Mãe de Deus Derramar-se para a humanidade inteira As graças eficazes a vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém Jesus, Maria e José Nossa família Vossa rei Jesus, Maria e José Amo-vos e salvaram Por as armas do purgatão Desse último mistério Pai, nosso que está no céu Santificado Seja o vosso Não venha-nos A vosso livro Seja o feitado A vossa vontade Na terra Como o céu Por nós Cada dia Dei A gente perdoai As nossas almas Assim como Nós perdoamos A questão do mundo A gente quer A interação Mas lembrais do mal Amém São José Me valeme 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 Infinitas graças Os dão Os rossos Salveram A rainha Pelos Oh, meu Deus Vocês perdoai Livrai Os pontei Fé Levai As achas Para o céu Socorro Para os pós Da casa Os que mais precisaram Mãe de Deus Derramar-se Sobre a humanidade inteira As graças A eficaz A nossa Chega de amor Agora na hora Nossa Mostra a mim Jesus Marinho José Amor Que salvamos Jesus Marinho José Nossa família Vão sair Pelas Ambas Infinitas graças Os dão Os dão Salveram A rainha Pelos Benefícios Que Deus Exige Os dão Tendo Vos poderos O Pai Dignidade Agora Para ser Dú E para Salva Rezamos Salve a rainha Salve a rainha Mãe Dizendo E Deus Sua Sua Espera-se Vossa Salva Vada Grada Diz Fiz E agora Vossos pirãos Remedios Chorando Esparo De lá Viva Fiat Pois A Volvada Nossa Esses Vossos Amores Viver Quão Viver Viver Louva a São José Astros luminosos Lírios de Gessé Vim de pré-seguroso Louva a São José Astros luminosos Lírios de Gessé Vim de pré-seguroso Louva a São José